Bom ano moçada, mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV, mais um programa desses que eu lhes digo, flor da especial, nesse estúdio novo, na casa nova do sem alambrado, aqui nas acomodações, nas edificações do prédio da Lagoa TV. Mais um programa especial pelo fato de eu trazer de novo esse convidado macanudaço, esse guri que eu quero muito bem, esse amigaço da gente que é o Fernando Moraes. E vocês já viram nos programas anteriores que ele é curtido de talento, é violão, canta bem e ainda por cima é acordeonista e gaiteiro. Fernando, eu quero saber de ti o seguinte, desde quando tu toca essa gaitinha, meu amigo? Marcos, essa gaita eu toco, faz bastante tempo que eu me envolvo com ela. Que tu tenta? Começaste com o violão ou com a gaita antes? A verdade é assim, o meu pai fazia aula de gaita. E é com essa gaita que eu tenho hoje. Só que ele tinha muito, eu era criança e ele não deixava eu pegar a gaita. Ciumento? Ele tinha medo que eu desafinasse a gaita e eu acompanhava ele nas aulas. Certo? Quando ele ia para a lavoura todo dia de manhã, quando ele saía eu ia lá no quarto dele roubar a gaita e começava a fazer o meu... Mas que maravilha, que beleza. Quando a pessoa tem vontade não adianta, é assim que... E aí depois eu fiquei tempo, aí depois eu passei para o violão. Depois da gaita deu para pegar o violão? A gaita eu não tinha feito aula, aí eu passei para o violão, fiz aula com a Clarice. E aí depois de muito tempo, agora quando eu fui para Pelotas, eu... Te dedicou mais a cordeona? E fez aula, aprendeu mais de ouvido? Eu fiz, eu fiz umas aulas e agora segui depois. Quem foi que te deu uns galopos lá? Quem me deu uns galopos foi o Ricardo Comaceto. Opa, conheço bastante. Fernando, sapeca para nós, então mostra o que tu aprendeu. Vou tocar um então do Sadio Cardoso. Fernando Moraes. Fernando Moraes. Mas que maravilha E ao som dessa acordeonita macanuda Nós vamos nos despedindo Deixando um abraço apertado a todos vocês Agradecendo ao Fernando Moraes Fiquem com Deus e até o próximo programa Se Deus quiser Agradecendo ao Fernando Moraes